Olá pessoal, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia e eu tô aqui no hotel Best Western Tritone em Veneza na verdade fica em Mestre, que é a área continental de Veneza porque Veneza é uma ilha então a gente veio pra Veneza, só que a gente vai ficar em Mestre porque é muito mais barato antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação bora? aqui estamos em Mestre ó, essa aqui é a estação de trem que faz Veneza Mestre alto garage alto garage aqui é a estação de trem aqui tem vários hotéis, ó, cortina, bolonha vamos ver aqui e aí? ó o parking, ó estamos aqui no hotel Best Western Tritone o horário do café da manhã é das seis hotéis estamos no trem do elevador bom, essa aqui é a cama que ela, achei ela bem grande achei que aqui são as nossas malas, desculpa a bagunça, né? mas gente, então tinha que colocar em algum lugar aí aqui fica a cama, ali tem um móvelzinho, aqui tem um espelho de corpo inteiro, isso é sempre muito importante tem uma cafeteira, que afinal a gente está na Itália e café tem que ter eles deram para a gente aqui uma pinha de Veneza tem aqui um frigobar bem discreto que parece até que é um móvel, né? mas ele é um frigobar tem uma geladeirinha aqui dentro aqui já vem com algumas coisinhas eu não tenho certeza, eles falaram que estava incluso no valor da diária, né? mas eu preciso confirmar isso, depois eu coloco aqui na legenda se realmente estava incluso ou não aí ali, então, banheiro, banheiro bonitinho super confortável, chuveira grande espelhinho aqui as toalhas a priodinha, ela está lacradinha achei bem legal isso aqui, acho que é uma janela é uma janela? é uma janela gostei olha ali a decoração, os quadros achei bem legal o best é o tamanho da TV gente, parece que está de noite, né? sabe o que elas são agora? 5 e 15 da tarde parece que está de noite parece que está cedo aqui no outono escurece 5 horas a gente está em Mestre agora do lado de Veneza fica exatamente do lado de Veneza a gente vai lá para lá amanhã hoje a gente vai fazer um passeiozinho aqui vamos ver a torre do orológio sim, vocês entenderam muito bem, né? a torre do orológio o orológio é relógio o orológio é relógio e italiano o orológio o orológio mas olha como está escuro parece que está de noite já está de noite, né? o dia dura muito pouco porque acaba você piscou já está de noite é muito estranho tem que prestar muita atenção na zona de tráfego limitado nas ETL a zona de tráfego limitado que tem aqui todas praticamente todas as cidades tem essa zona de tráfego limitado no centro histórico é, as cidades turísticas pelo menos, né? é um centro terrível provavelmente para tráfego e aí por questão de poluição e tal nós inventaram essa limitação que só o morador tem trabalho ali parece que veículo elétrico híbrido pode entrar mas tem que ter certeza ainda é, não tem certeza porque esse veículo não é aqui então tem que me interessei em verificar não, mas a gente dá para ver melhor sem aquele carro na frente isso aqui, ó uma igrejinha bonitinha aqui vocês estão conhecendo o mestre junto comigo a noite em mestre que bonitinha você vê uma coisa marcada as ETL agora não é nem noite, né? são 5 e meia exceto autorizar em ETL então, geralmente a gente teria que virar aqui isso olha que bonitinho esse parque fica aqui em mestre e a gente estacionou o carro a gente estacionou o carro o estacionamento aqui perto agora estamos atravessando o parque para a gente chegar lá na torre do orológio bonito, né? vocês só não tem noção do frio que a gente está passando a gente está passando e aí a gente está passando é só muito em Veneza mas essa cidade aqui também é bem gostosinha tirando frio, né? pode não parecer mas está uns 5 graus aqui fora Cinco? Quanto graus é? Agora não, mas não tem Dois, três graus Tá muito feio Muito bonito Olha o orológio Chegamos ao orológio Olha que lindo Tá tudo com decoração de Natal Muito lindo, gente Valeu Valeu a dica, onde eu cheguei lá Isso é A toa dorológio Tota Trata Gratuita Nossa, que gracinha, gente O pessoal vem pra Veneza Não dá nem bola pra mestre Que é a cidade vizinha É uma cidade mais barata Com tanto história quanto Veneza Estamos subindo aqui Pela escavaria Essa torre do orológio É gratuito Você não paga nada pra conhecer A gente assistiu É um discurso em italiano Né? Uma seara contando toda a história Da cidade Nossa Olha que coisa linda, gente Muito linda Olha que vista Muito linda Vamos Nossa Música 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 Contei a história dos aviões. Primeira, Segunda Guerra Mundial. Primeira, Segunda Guerra Mundial. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem um desenho que dá para ver a posição sete. A Torre, o Omo, o Museu, a Galeria, o Teatro do Paniolo, a Piazza Hermini Ferretti. Bem legal. Bom, você viu a vista aqui? Bem legal. 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 Está toda encapuzada. Eu estou com as orelhas de fora. Estou com o capuz para dar um olho, na orelha e agora está na frente, estou com o cabelo, eu nunca senti isso. Nem no Canadá? Nunca não, mas lá eu estava com o gorro, eu senti correndo de peça. Eu até estou com o gorro, mas estou com preguiça de pôr. Estou segura. Estou com preguiça. Estou com preguiça de pôr. Estamos chegando no estacionamento, vou mostrar para vocês. Aqui é a Rutz, esse aqui, esse estacionamento aqui custa 80 cents por hora. Você acha vaga? Coloca a sua moedinha no parquímetro, pega o bilhete, coloca dentro do carro, no vidro e volta no horário previsto. 80 cents a hora, né? Se você achar que vai ficar mais de uma hora, você coloca um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, curte, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Um grande beijo. Tchau.